Fala galera ligada no Motor1 Brasil, estamos aqui diante talvez do principal lançamento do Salão de Paris, a novíssima geração do BMW Série 3, ele mesmo, o BMW mais vendido no mundo, está de cara nova, essa é a geração G20, vocês podem ver aqui na frente a grade duplo rim está ainda maior, os faróis ganharam um contorno mais agressivo, já combinando com essa linha que sobe do para-choque, depois corta o farol e segue nos vincos mais pronunciados no capô, ficou bem legal, apesar de ter crescido aí, cerca de 7 centímetros, está na base de 4,70m esse carro, mais ou menos o tamanho do novo Jetta, ele manteve o visual esportivo, então é um carro que você vê que é diferente, mas você repara na hora que é um Série 3, e apesar de ter ficado maior, ele ficou mais leve, cerca de 50kg mais leve, e a BMW promete que a dinâmica ficou ainda mais caprichada, vou mostrar para vocês aqui a lanterna, é uma lanterna que ela parece dupla, mas na verdade é uma peça só, ela tem um vinco aí na carroceria bem legal, essa versão que eu estou mostrando para vocês é a tração integral, X-Drive, mas também tem a tração traseira, claro, a BMW por enquanto só mostrou as versões de 4 cilindros, tanto diesel quanto gasolina, a 320 continua com 184 cavalos, a 328 dá lugar a 330, que aí já vai para 255 cavalos, e depois vai ter claro a 6 cilindros, na 340i, que deve chegar só ano que vem, o lançamento mundial desse carro é em dezembro, e para o Brasil a gente conversou aqui com o pessoal da BMW local, e eles já falaram que no segundo semestre ela vem para o nosso mercado, ainda não dá para saber se ela vai ser fabricada no Brasil, lá na fábrica de Araquari, ou se ela vai vir do México, isso porque a BMW está abrindo uma fábrica agora no México, para fazer 150 mil carros por ano, e é exclusivamente para o Série 3, então, além de mandar para o próprio mercado mexicano, eles também vão exportar, obviamente, e para o Brasil não pagar imposto de importação dos carros que vêm no México, pode ser uma boa opção aí, para o Série 3 chegar ao Brasil com preço competitivo, aqui ó, eu juro que eu estou tentando mostrar para vocês, só que sempre tem alguém, lá por dentro ela ganhou o painel digital, uma multimídia maior, acabamento mais caprichado, aqui atrás também ficou mais confortável, podem ver aqui, um pouquinho mais espaçosa, apesar dela manter o túnel, né, essa versão de tração integral e as outras de tração traseira, mas é isso aí, atualizou, com certeza ficou bem legal, e a gente está ansioso aí para dirigir e comprovar se manteve a dinâmica afiada ou até melhorou, que a gente conhece aí do Série 3, é isso aí, valeu!